Neste congresso nós acabamos por ter sempre aquilo que é as revisões clínicas e formas novas de abordar a prática clínica. É sobretudo importante, num congresso nacional, nós solidificarmos alguns conhecimentos e acho que essa mesa vai ser muito focada nisso. Primeiro nas artrites microcristalinas, na gota, como um exemplo paradigmático da artrite microcristalina, que tem sido, nos últimos tempos, uma artrite que, porventura, é um bocadinho menorizada relativamente a outras formas de artrite, como a artrite reumatoide ou psoriática. E depois, a doutora Cátia Duarte vai falar de tratamentos na artrite reumatoide, nomeadamente na forma e no fazimento como nós podemos fazer esses tratamentos e no tipo de abordagem que vai ser feita. Isso é muito importante para nós, porque cada vez mais temos na artrite reumatoide meios para que as pessoas tenham uma vida o mais próximo do normal possível. E, por exemplo, a doutora Cátia Duarte tem um projeto interessantíssimo de alguns anos, que é algo que deveria ser replicado para todos os serviços de reumatologia, que é as consultas de artrite coces estruturadas, porque para além daquilo que é as terapêuticas, é fundamental apanhar os doentes cedo, tratá-los cedo e tratá-los bem. E se nós todos sabemos tratá-los e tratá-los bem, às vezes, por questões de referenciação e por questões de organização dos serviços, nem sempre recebemos os doentes naquele tempo que nós sabemos que vai fazer alguma diferença no prognóstico e na evolução da doença a longo prazo. E acho que esta mesa é uma mesa muito virada para a prática clínica e vai ser uma mesa interessante, seguramente. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL